A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. É coronavírus? Isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituseira pra se cuidar. Se beber, não dirija. Moção. Aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. É hoje que a carta mil! Começando a fuleagem. É pra aqui de agora não saia nem pulsaia uma cocada. Já sabe, o programa tá potência. O programa tá só humilha a pipoca. O que é? Pra você que tá no espelho vendo qual brusinha combina mais com suas olheiras. Começando, cê pode participar aqui. Cê tem voz, cê tem vez. Cê pode reclamar no profundo, Moção. Cê pode também participar do Moção Responde. Participe. Tem alô do Zap. Alô só pra você. Sob medida. Mande seu alô. Grave aí. Alô é oito, cinco, dê, dê, dê. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Lembrando, tá ouvindo nós? Marque aí, arroba Moção ao vivo, né, chucatranha? É verdade. Quer ficar famoso? Filma você escutando o programa e manda pro Moção. Chama! Zap Zap do Moção! Zap Zap, é hora que cê manda aí seu alô e eu mando assim, sob medida pra tu. Vai, chama! Aí, Moção, aqui é o Sérgio de Maragogi. Manda um alô aí pra o povo aqui de Maragogi, capital da Costa Dourada, Alagoas. Chama a minha potência, aquele abraço. Ele que é a traça que comeu a carteira de trabalho de um preguiçoso. Oi, Moção, boa tarde. Aqui é a Gleidinha de Alagoas, Pernambuco. Queria que você mandasse um alô pra meu esposo Ivan, pra todo mundo e aos meus filhos Gleice, Ingrid e Ibodo. Sou sua fã. Escuto você direto. Obrigado, sua príncipe. Abraço na sua família. Obrigado pela audiência. Ela que é coach de fofoqueira e é personal de briga de vizinho, olha lá. Então, rei da pegadinha. Moção, aqui é o Elvio. Fala aqui de Goiânia. Rapaz, eu gosto mais dessas pegadinhas, viu? Eu escuto o dia todo, de dia, de noite. Rapaz, não tem melhor não, viu? Moção é diferente. Chama, papai! É diferente. Pense numa potência no meu Goiânia. Obrigado pela audiência. Ele que é administrador do grupo. Minha vida é só boleto. Chama o Lecintes. Tô doida pra dar uma agarradinha em você, bebê. Chama, bebê! Aí chama na grande. Vamos dar aquela beçada, dar uma embigada. Descer o urinador com o urinador. A mulher mais certa que mãe, quando tem pressanquimento. Bom dia, Moção. Aqui, Zé de São Paulo. Desejando a todos vocês aí, dessa cidade maravilhosa, um bom dia. Fica na paz. Potência. Chama, minha potência! É 24 horas chegando a lua aqui no Zap de manhã, de boa noite, de bom dia, de boa tarde. Esse aí que é administrador do grupo Tudo Doido. Eu sou a Tamiris de Paragominas. Pará. E manda um alôzão aqui pra galera daqui. Quero te conhecer pessoalmente na tua rádio aí. Quero sua príncipa! Ela é o meu Pará. Alô, Paragominas. Obrigado pela audiência. Ela que pula mais que os piolhos de um regueiro. Príncipa. Fala aí, Moção. Aqui é o Marcelão do Goiânia. Manda um aí pros caminhoneiros aqui. Pro grupo dos caminhoneiros aqui do Goiás. Só tem porno aqui. Ixi, socorro. Será, hein? Levando uma carga de serrote no caminhão. Abraixando a todos os caminhoneiros do Goiás e de todo o Brasil. Ajudando o progresso do nosso país. Verde e amarelo. Quero que fica mais alegre que centopeia em promoção de sapato. Ó, menino. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no hora. Almoção, notícias. Notícia, para você ficar bem informado, é agora. Pegando a cunha com a traia. Padre Fábio de Melo ensina. Devemos amar e não odiar o próximo. Ah, eu vou bem perder meu tempo odiando os outros. Eu tenho muita série pra assistir. Luan Santana afirma que já sabe seus planos para o futuro. Ah, eu também sou o meu. A maioria dos meus planos começa com a frase Quando eu ficar rico? Eu vou ficar aí que eu vou fazer isso. Eu vou ficar aí que eu vou fazer isso. Moção Responde Mande sua pergunta. Eu respondo na hora. Feito o caldo de cana. Pode ser de noite, de madrugada, de bandas bonitas, de jovens da tarde, botanas. Chama na hora que quiser. Mande aí grave. Tem uma reclamação pra fazer, cara. Da minha senhoria lá, da onde eu moro. Pô, eu tava lá com minha namorada de boa, no bem bom, fazendo amor gostoso. De repente, pá, comecei a estourar uma bomba lá, cara, no quintal. Eu acho que ela ouviu alguma coisa. E acho que ela se incomodou, né, com os barulhos, eu acho. Cara, eu fiz uma reclamação aí, né. Eu mais privacidade aí, por favor. Pai, mago, tu, 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 assim, tu tem que fazer assim, um negócio, pra ela se acostumar. Antes de tu praticar o acasalamento, tu, tu, pra ela entrar no clima, né. Assim, aí tu coloca um filminho do Rambo, tá entendendo? Tua namorada se acostuma com um estouro de bomba, não é isso? Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express, ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Oba! Eu vou logo ligar pra mata. Liga lá. Eu vou ligar lá, eu vou dizer que descobriram os artigos heróicos. Eita, anjo. Assim, é um filme, né, que vibrador, né. Fico aqui, tá em burro. Alô? Alô, Marta? É. É Marta que tá falando? É. Marta, a gente descobriu que vocês têm alguns produtos heróicos aí na sua casa, como os vibradores com pendrive e massajador íntimo cinco velocidades. Isso aí é tudo original, tem procedência, tem? Não, aqui não, amor. Você ligou errado. Mas, olha, os produtos que eu tô dizendo, é aqueles que vêm com gel, esse tanque de hortelamento curtido, três em um, pra ativar a parte do ponto G, sabe? Sim, mas eu tô lhe dizendo que eu, quando quero comprar alguma coisa de produto, eu faço é comprar. Não vender, que aqui não se vende nada. Nada. Você sabe o que é nada aqui? Ah, você só tá dizendo que não vende, porque eu não sou freguês seu. Se eu sou bestinha, eu sou, né? Não, eu quero saber quem é o seu nome, que agora eu vou resolver. Eu não sou um cliente. Uma vez que eu quis vender uma boneca em flávio, que era a tua cara. Vender o quê? Uma boneca em flávio, que era a tua cara, até que eu espentei tinha. Vai tomar no seu r****, filho cabruco. Ê, boneca danada, filho cabruco. E aí tem até aquele bonequinho. Ela tem cabelinho também, não é? É o quê? É porque essa marca, ela vende com os pentejos dela, sabe? Alô? Ei, tem um rapaz aqui, tá algemado, pra devolver uns produtos. O que é o rapaz? É um cliente que quer botar um vibrador pra você fazer um teste. Vá, pode fazer a b**** na sua mãe ou na sua avó, seu filho da b****. Ele diz que você vai dar uma volta no vibrador a gasolina. Tua mãe é quem vai, cabra safada. Mulher não é o que tem que morrer no vibrador. Ela morreu. Eu tô ligado no programa do Música. O fenômeno está no ar. Trocou, do Moção. É hora de reclamação, mande a sua grave aí, grave agora. Mande aqui pro meu zap 85DDD. 9984-6969. Vamos resolver bronca agora. Vamos ver os áudios que estão chegando. Moção aqui, eu resonei ele, Sr. Rubim. O meu marido tá querendo ficar com outra mulher e comigo. O que é que eu faço? Eu amo. Olha, como foi que ela disse aí, Catraia? Meu marido quer ficar com outro e comigo. E eu amo. Ah, enfim, nada. Filho, tu não sabe de nada. Esse teu marido também quer ficar até com minha sogra. E só por esse favor que ele me faz, eu o amo também. Aqui é o Maurício, de Pirituba. Minha reclamação é que eu tenho que pagar pensão todo mês. E é pra cinco filhos, viu? Eita, não. Lasqueira, hein? Pensa só. Sobra nada. Potências, tu tem que fazer uma revisão dessa pensão. Que os números não tão batendo, não. Tu disse que tem cinco filhos. Mas segundo o Datafolha, segundo a PM, tu só tem dois. Mas de acordo com o levantamento feito pela vizinhança, nenhum é teu. Olha aí, galera. Sim, mano. Mais notícias relevantes para animar seu dia. A cunha, Catraia. Aia, para Ludmilla, o importante é tratar todas as pessoas da mesma forma. Ah, se tem uma coisa que mamãe me ensinou foi isso. Eu não trato ninguém diferente. Eu trato todos igualmente mal. Tudo igual, a mesma forma. Última de hoje, Catraia. Ah, e Sabrina Sato revela que sempre acreditou na amizade sincera entre um homem e uma mulher. A piada já tá aí, né? Mas amizade entre homem e mulher é igual a horóscopo. Só a mulher acredita, né? Será, hein? Será, hein? A Pitu tem uma sugestão primeira pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem da livre. É o Doce Certa de Parceria. É só acessar o Instagram da Pitu, arroba Pitu e conferir nos destaques. Os estabelecimentos estão divididos por estados. Lá tem toda a informação com telefone pra contato, promoções e muito mais. Aí é só escolher o bar ou restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido. É simples, rápido e você ainda ajuda um negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis. Simbora apoiar! Doce de parceria é Pitu! Olha agora! Vem cá lá! Essa pegadinha tem... Oi! Oi! O senhor foi contemplado no sorteio da casa. Meus parabéns, senhor Elay! Mas qual casa? O senhor acaba de ganhar uma casa ecológica que vai ser trocada pela sua. Trocar como? A gente vai derrubar a casa do senhor, que é da alvenaria, tijolo, madeira, que isso é muito poluente e vai construir uma casa ecológica feita somente de papelão. Vocês estão ficando é doido, é? Mas entenda, senhor Elay! O senhor não vai deixar de morar aí não. Nós vamos derrubar só a casa e no mesmo canto constrado de papelão. Mas como que tu vai tirar Edson do canto, tu é doido, é? Que isso ajuda o meu ambiente. Tô nem aí pro meu ambiente, eu não sou Deus e nem vim pra consertar esse mundo, meu patrão. É, pois já que a gente não vai poder derrubar a sua casa, vamos derrubar pelo menos o seu chifre. Ai, toma no teu pilão, rapaz. Não, porque tu não sabe quem é já tu, viu, irmão? Já atrás. Atrás de quem? Pô, espera, pode esperar. Espera aí pra tu ver como nós vai sair já já. Tu faz direito, viu? Direito? Aqui ninguém tá estudando pra direito, não. Eu sei, tudo errado desse jeito, não tem respeito por ninguém. Pô, respeite também aqui. Acaba de respeitar. O que você vê, nós com moleque, eu sou muita trabalhadeira. É, o que tu fala baixo? Vem falar baixo o quê? Não queria que eu nem você ligasse as carras desse limborado, porque que não é que você tiver que falar baixo o quê? Como? Eu ouro, então agora eu vi. Ah, só diz isso pro telefone, né? Eu queria falar na nossa cara, eu queria saber quem é esse vagabundo que tá ligando. O que é que não diz teu nome? Ah, se tu quiser saber meu nome, vem aqui em casa. Vem, pois vem aqui também, vai ser nos recebidos que não cortam com pano de facão, vem. Eu tô dentro de uma rede nuzinha, eu vou. Vem, garotinha aqui, vem, bebêzinho, vem. Vem. Vem, eu tô pelado, eu vou. Malva de entrar prego. Vem, eu tô bebêzinho, vem, 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 vem. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Zap, zap do moção. Chama, 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 chama. Aqui é o único quadro que o ouvinte manda um alô e sai aqui um elogio personalizado pra ele. Mande o seu no 85DDD. 9984-6969. É uma elogia agora, vamos ver os áudios chegando. Vai, chama. Fala moção, manda um abraço aí pro pessoal aqui, a galera do litoral de São Paulo. Manda um abraço pra todo mundo aqui, eu sou o Tiririca. Manda um abraço aqui pra turma daqui, que todo mundo ouve você aqui direto. Bora, Tiririca, deu as cortes, eu passo-lhe a perna, um abraço. A perna, a perna. Para todos do litoral de São Paulo, ele quer mais cumprido que discurso de gago. Bom dia, moção, aqui é a Mayara de Carapicuíba. Mayara, você é um pote de sorvete lotado de feijão, Maria. A mulher que é linda tá chupando limão. Isso, Maria. Moção, forte abraço aí pra você, meu amigo. Sou o Tom aqui de Arapiraca, manda um alô aí, tamo ligadinho aí. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, moção. Amém, minha potência, vamos embora pra cima da Piraca, Lagos, ele que é a massinha argentina que tentou Eva. Ixi, mano. E a argentina foi. Foi, a argentina que se é a argentina, né? Fala, moção, aqui é Sávio de Orgens de Pau dos Ferros. Estamos na escuta aqui do seu programa, viu? Valeu, um abraço, do maior valor as suas pegadinhas aí. Bora, Sávio, minha potência, alô Pau dos Ferros no meu RN. O homem mais forte que chulé de soldado fez. Futuro no Pau dos Ferros. Boa tarde, moção. Olha, eu sou aqui de Caruaru, do bairro da Rendeiras. Choro, sua príncipa, tá rendendo é muito. Ela que abre lata de sarguinha com unha de porcelana. Ixi, senhora. A mulher que é linda, tá jogando atrasada no Enem. Vê? Alô, moção. Caio, minha potência. Chama na grande, aqui é o Gabriel do Sesc Interlagos. Nós estamos ligados aqui na moção FM. Chama na grande. Chama, chama. Chama, chama. Aí está. O homem mais enjoado que grávida em loja de perfume. E quando se sentir sozinho, lembre-se que a louça sempre vai estar na pia esperando. Pra ter coragem pra lavar uma louça só com o Café Maratal. Maratal é o começo de banho bem. Você tem louça pra lavar, o que tiver pra fazer. Você toma um Café Maratal, dá disposição. Aquele cheirinho na casa. Café Maratal, o melhor café que há. A melhor linha seja tradicional, superior, descavenhado, granulado. Lindo Café Maratal. É por isso que eu tomo. Minha família também faz parte do dia a dia, no trabalho, na hora do intervalo, da reunião. No jantar, à noite também. Café Maratal, leve ele pra casa. É o Café da Família. Maratal é o melhor café que há. Mamãe, vou ligar pra Dona Elzeny. Dona Elzeny. Eu te dou aqui os dados dela. Dizer que ela está com uma criação clandestina de barata. Ah, não. 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 Alô. Opa, tudo bom? Tudo. É Dona Elzeny que está falando? É. Dona Elzeny, a gente é terceirizada aqui da Vigilância Sanitária. E a gente, assim, recebeu algumas informações que a senhora tem em uma criação clandestina de barata. Você, você está, é, é, você, deram foi denunciada. Eu estou achando que a senhora é muito apegada a essas baratas e não quer que a gente vá ir recolher as suas insetas. Ah, você está é doido. Você, eu vou, eu, eu vou te ligar porque isso não é verdade. Dona Elzeny, tem um dos? Não tem. Minha senhora quer que eu vá ir? Ah, se você quiser ir, pode vir. A casa mesmo não tem barata, não. Olha, pois disseram que dentro da sua casa tanto tinha barata como tem vinagrete. Tem, tem, dentro do miolo da sua p***. Vinagrete? Caraca? Caraca? Caraca, isso aqui é uma fruta, é uma fruta. É vinagrete. Homem, 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 homem. Alô? Doutor, tio, men. O quê? Ei, cadê o vinagrete? Está onde, hein? Está dentro da sua p***, da sua mãe, daquela régua. Que bairro tola. Que é isso? Que bairro tola. Eu sou um homem de respeito, viu? Nós também aqui é de respeito. Agora seja. O quê que você está pensando que quer tirar a gente aqui a pagode? É, todo pagode tem vinagrete. Ninguém vai tirar aquele ninguém a pagode, não. Você não grita comigo, não, viu? E você também não grita, não. Mas tem cara de Arlindo Cruz, viu? O quê que você está pensando? Me respeite. Me respeite a vergonha na sua cara. Se é um bicho sem vergonha. Vou perguntar pela última vez. Cadê o vinagrete? Está no a** da mãe. Mulher, deixa de estrela. Pense numa pegada de ar, menino. É, acabou aqui. Continua lá no site. Por aqui é um cá, é um b, é um osso. Cá, bolso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tu gosta da sacanagem? Juh, 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 juh. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.